Salve, salve minha família! Como é que vocês estão? Firmeza total? É o seguinte, vamos pra mais um vídeo de hoje, sem muita enrolação, mano, tá ligado? Esses bagulhos de ficar falando pra caramba aí, não tem dessa não. Se você veio aqui pra aprender, você vai aprender, tá ligado? Já se inscreve aí no canal, curte o vídeo que ajuda a gente pra caramba, tá ligado? E é isso, mano, não liga minha voz fanha não, mano, tá? Fanha pra caramba, que eu tô meio doente, tá? Ó, mas é isso. Tamo junto e vamos que vamos pro conteúdo. Como gravar o seu próprio rap, mano? Como é que você faz pra você aí da sua casa começar a gravar suas músicas, tá ligado? Começar a gravar até seus amigos aí, talvez, tá ligado? Então o que você precisa pra começar a entrar nesse meio da produção musical, de gravar a sua própria música, mano? Vamos lá, eu vou te passar uma lista dos equipamentos básicos que você vai precisar pra gravar aí na sua casa com uma qualidade boa, tá ligado, mano? Porque gravar qualquer um consegue até do seu próprio celular. Hoje em dia tem muito aplicativo que permite que você grave aí no seu celular e consiga postar no YouTube aí já uma música sua, tá ligado? Então, mano, o que eu vou te passar aqui é o que você precisa pra você gravar com uma qualidade boa. Uma qualidade profissional, tá ligado? Então vamos lá pra uma lista de equipamentos que você vai precisar aí pra começar, mano, do básico. O que você vai precisar? De um computador, de uma placa, de um microfone, de um cabo pro seu microfone e de um fone de ouvido ou qualquer caixa de som aí pra você ouvir o seu som, ouvir o que você tá fazendo, tá ligado? Então é isso, família. O computador. Nesse computador você vai ter que ter instalado um programa multitrack. O que é um programa multitrack, mano? É um programa que te possibilita gravar várias tracks e quando você aperta o play vão soar todas juntas, tá ligado? Vão tocar todas juntas, tá ligado? Todas essas tracks que você gravou. E existem vários programas multitracks, mano. Existe o Pro Tools, o Logic, o FL Studio, o Webton Live, o Studio One, entre outros. Mas como a gente tá pensando em alguém que tá começando, tá ligado? Às vezes você tá começando e quer começar a gravar suas músicas aí. Eu vou te passar um que é gratuito, mano. Você baixa direto do site e eu vou te mostrar certinho como você faz isso, tá ligado? Então é o seguinte, família. Você vai no Google, escreve Re-A-Per. É Reaper, tá ligado? Dessa maneira aí. Vai aparecer isso aí, você clica aqui, ó. Download. Fechou. Você vem e baixa ele ou pra Windows ou pra Mac. Não sei o que... No sistema que você tiver aí, demorou? No meu caso é o Mac, então eu vou baixar aqui pra Mac. É gratuito, família. É gratuito. Entendeu? Enquanto o programa instala ali, eu vou te explicar sobre a placa de som, mano. A placa de som, existem várias placas de som de vários canais, tá ligado? As mais baratas e as que mais são utilizadas por beatmakers ou por... Em home studios, tá ligado? É as de dois canais, mano. É as mais simples. Você não precisa mais do que dois canais pra você gravar sua música aí na sua casa, entendeu? E existem diversas marcas, você pode pesquisar aí no Mercado Livre, na internet aí, que vai aparecer diversas marcas, diversos preços e é isso. No meu caso aqui, mano, eu tenho uma M-Audio Fast Track Pro. Ela é antiga, tá ligado? Mas eu uso ela legal. Já usei Apollo Twin, já usei Focusrite. Eu tenho também uma placa de som de oito canais aqui, tá ligado? Que é uma Focusrite Saphir 56, tá ligado? Mano, se liga no que fizeram com o Dog. Rapaz, tudo pelo dele, deixaram só da cabeça, mano. Ficou mó cabeçudo. Aí, Dog. Tu tá feio, hein? Tu tá mó feio, fala aí. Então vamos lá, família. Essa aqui que é a minha placa que eu falei, tá ligado? Aqui eu ligo meus monitores de áudio, que são esses aqui, no caso. Mas se você não tem, você liga o seu fone só simplesmente aqui na frente, na entrada de fone. Entendeu? Toda a placa de som tem a entrada de fone e tem a saída pros monitores de áudio. Então você só liga o cabo USB, né? Que já vem na maioria das placas. Olha, já ligou o USB, ele já acendeu ali, ó. Esse USB você vai ligar no seu computador, tá ligado? Que no caso é esse aqui. Demorou? E beleza, mano. Ligou a sua placa no seu computador. Demorou? Agora a gente tem que fazer o quê? A gente tem que abrir o programa que a gente deixou instalando lá. E colocar lá nas configurações do programa pra ele reproduzir com a placa de som que a gente ligou. Então vamos lá. Beleza. Tamo abrindo aqui o programa que a gente baixou lá. Demorou? Olha lá. Esse é a cara do programa. Gratuito, hein, família? Aproveita. Então beleza. Nesse programa a gente vem aqui, ó. Em Reaper. Preferências. Você vai ter que achar a preferência dele. Preferências. Tá ligado? Que é a configuração. Clicamos aqui em Device, tá ligado? Em Áudio. Device. E selecionamos a nossa placa. No caso aqui, ele já reconheceu automático, mano. Que é a placa de som. Então ele vai tocar, vai ser reproduzido pela minha placa de som. FastTrack Pro, é o nome dela. Se não tiver reconhecido automaticamente, é só você vir aqui em Audio Device e colocar a sua placa de som. Demorou? Ok. Aí o que a gente vai fazer, mano? Vamos clicar com o botão direito aqui, Insert New Track. Pronto. Já tem uma track inserida nova aqui. Então a gente vai pegar o nosso cabo, que eu falei pra vocês, que a gente vai precisar, o cabo do microfone, e ligar no canal 1 da nossa placa. Agora o outro lado a gente liga no microfone. A gente chegou aí nessa parte, mano, do microfone, tá ligado? Vou falar um pouco sobre os microfones pra vocês. Existe um microfone dinâmico e um microfone condensador. O microfone dinâmico, ele é um pouco mais duro, mano. Ele é um pouco mais pra instrumentos percussivos, ele não pega tantos transientes, tá ligado? Ele não tem muita sensibilidade. Já o condensador é totalmente o contrário. Ele tem mais sensibilidade. Então pra gravar uma voz, se você tiver um condensador, melhor. Se você não tiver, vai o dinâmico mesmo, tá ligado? Não tem ideia dessa não, mano. O importante é você fazer o melhor que você pode com o que você tem aí na sua casa. Isso é importante. E fazer, mano. Botar a mão na massa, pega o que você tem e faz, tá ligado? Isso aí vai... um dia vai dar resultado pra você e vai dar experiência, que é o mais importante, né, mano? No caso aqui eu tenho o condensador, mano, tá ligado? Mas eu tenho o dinâmico também, às vezes eu uso o dinâmico pra gravar a voz, tá ligado? Pode ser qualquer música que for, eu uso de vez em quando o dinâmico e assim vai. Quanto ao fone, você vai precisar pra você se ouvir, né, mano? Então você liga o fone ali ou o monitor de áudio. Só que o monitor de áudio, se você deixar ele muito alto enquanto estiver gravando, ele vai vazar o som no microfone. Então não pode, né, mano? Então você tem que abaixar ele e ouvir num fone. Então é importante você ter um fone, tá ligado? Pra você ouvir. Coloca o fone na entrada de fone. Seria aqui. E... Rec, mano. Mão na massa. Pega o beat, arrasta aqui pra uma track nova. Ele já reconhece automaticamente. O beat já vai estar tocando. Vou apertar o play aqui pra vocês ouvirem, ó. Beleza. Colocou o beat, mano. Aperta aqui no vermelhinho do seu canal de microfone e grava, mano. Grava. Ó, pode ver que eu... É! É! Ó lá, pode ver que já tá reconhecendo ali, ó. Se eu grito, o microfone pega lá, ó. Ei! Ow! Ow! Tá ligado? E é isso, família. Apertou ali. Apertou aqui no vermelhinho embaixo também. Tuf! Tá gravando, ó. Ow! Ei! Ei! Deu uns gritos doidos aqui só pra vocês entenderem, mano. Se liga. Vou apertar um solo aqui. S de sola. Só pra vocês ouvirem que gravou, mano, ó. Tá gravando, ó. Ow! Ei! Ei! Tá ligado? Pronto, família. Aí... Acabou. Não tem mais o que falar, mano. Tá ligado? Você aperta, coloca a sua voz, coloca o beat e hack, mano. Grava. Grava uma linha. E aí tem as dicas de gravação, né, mano? De como você gravar. Eu fiz um vídeo sobre isso. Se você não viu, vai aparecer aqui agora no card aqui em cima. Que é dando dicas sobre dobra. Como você gravar a principal, depois a dobra. Como você jogar nos pans, tá ligado? Joga uma dobra pra um lado, uma dobra pro outro. E assim vai. Demorou, família? Se você gostou, se inscreve no canal. Curte o vídeo aí, mano. Porque o bagulho é da hora mesmo, tá ligado? E se você fazer isso, se você curtir, se você der um joinha aí, você vai estar ajudando eu. Tá ligado? Coloca a sua dúvida aí, se ficou alguma dúvida no comentário, tá ligado? Se você quiser algum tema específico de vídeo, mano, também coloca aí no comentário que eu vou atender todo mundo. Demorou? Tamo junto. É nóis. E... É... Nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis.